Olá, eu sou a Andrea Colarda, convidá-los para mais um Australia Contact. Hoje vamos levá-los a um local muito especial no estado de Vitória. Trata-se no Ornambou, onde uma das caravelas portuguesas pertencentes à frota do navegador Cristóvão Mendonça foi encontrada. O que faz este local tão especial é que a evidência demonstra que a caravela naufragou cerca de 250 anos antes da descoberta oficial da Austrália pelos ingleses, o que leva a crer que foram os portugueses os primeiros a descobrir a Austrália. Por isso, o Ornambou transformou-se num local de grande valor histórico e é onde anualmente centenas de portugueses se reúnem para marcar este detalhe na história marítima portuguesa que fora até recentemente desconhecido. E é este testemunho que hoje trazemos até a seguir. A cidade de Ornambou é um local de indiscutível valor histórico, pois foi ali que os restos de uma caravela portuguesa marcam a gesta heroica da passagem dos navegadores portugueses por terras australianas 250 anos antes da descoberta oficial feita pelos ingleses. Em Ornambou vamos encontrar uma réplica dos principais edifícios que marcaram o início da cidade. A CIDADE NO BRASILE O Shipwreck Museum é um verdadeiro símbolo e testemunho da passagem dos portugueses pelos mares que circundam a cidade. O meu nome é Patrick Connolly, eu sou o presidente do mahogany ship committee de Warrnambool, e este é um organización que cooperates com as pessoas que gostam de olhar para o mahogany ship legend. O legend began em 1836, quando era um muito século em um sétimo no west-southwest part de Victoria, e dois men que survived a whale boat sinking, walked about 30 km atrás para Port Ferry, que era o único sétimo no este distrito no tempo, e somewhere west de Warrnambool, que era para ter sido construído, eles encontram a hull buried mostly no sand. E isso foi inspecível por pessoas e foi visto muitas vezes por 40 ou so anos, e foi desaparecido em 1880 em um grande santo. Muitos não foram capazes de encontrar nisso, já são mais de 100 anos, e especulación foi por um tempo, por um tempo, se fossem a chinesse junko dos 1400s, um portuguesse caravelle dos 1500s, ou possesmente um espanyol de 15 anos, um duches ship dos 1700s, ou possesmente um convicto de colónial australia dos 1800s. So that was all guesswork, and it was a very undecided type of a legend, until 1977, this book was written by a lawyer in Melbourne, McIntyre, and he said that the Homogany ship was a Portuguese caravel which sailed from Malacca, which is now Malaysia, around the top of Australia, down the east coast, and came as Wester, where Warrnambool was to be built, and one of the three was wrecked, and that he said in 1521 or 1522, is the Homogany ship. Now that of course had a big effect, on the historians of the day, who used to say, oh Captain Cook found Australia, and there's quite a bit of dispute, and controversy over it, but the positive side was, that gave the town of Warrnambool, quite a boost in tourism, and reputation, and as a result, we have every two years, a Portuguese festival here, we have a padrão, which was donated by the Portuguese government in about 1990, and we have bronze bus of Prince Henry the Navigator, and of Vasco da Gama, and we have a continuing legend, and since that book came out in 1977, we've had three big forums, called Symposiums, in 1980, 1985, and in 2005. And so the legend still goes on. It's because in this place, so ligated to the maritime history, that annually is a great festival, dedicated to this event, that always has hundreds of people, and there are hundreds of people. During the festival, there is always a exhibition and a ceremony with the presence of the local authorities, and the representatives of the Embaixada or the Consulados of Portugal. The Festival of Portugal The Festival of Portugal The Festival of Portugal é um cheio de jantar com danças e variedades, onde a alegria é permanente e as pessoas passam momentos inolvidáveis. One, two, three. I wonder, do you see? Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. The play da figuinhas. E qual é a senha? Que mal é que é? O mal é que é? O mal são os ratos. Melbourne está cheio de ratos, é ratos de pavadas. Quem te falou aí, Tata? O que é que elas estão? Oi! Oi! O mal, o música, o bello, o ai, onde a vida do oteiro, oi, oi, bate-se o corpo em tesero, oi, oi, trove-se o vinho em ti. No grande convívio ao ar livre, os rãs folclóricos e as canções portuguesas, cantadas ao sabor de bons petiscos, transformam o Ornambul num verdadeiro recanto de Portugal. E o vinho verde me fará recordar. Aldeia branca que deixei atrás do mar, vamos brindar com verde vinho para que possa cantar. Canções do minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Conheces realmente a história que envolve este invento? Sim, conheço. É uma história muito conhecida pelos portugueses e pelos cidadãos aqui da cidade do Ornambul. É sobre a possibilidade que os portugueses chegaram aqui antes do Captain Cook, foi o descobridor da Austrália, e em 1522 os portugueses talvez andaram pela costa do Ornambul. E há uma teoria que um senhor chamado McIntyre, um historiador, que investigou e então temos celebrado este dia em Ornambul para celebrar a possibilidade de que chegamos aqui primeiro do que todos. Eu sei que tu tens realmente duas culturas, a cultura portuguesa e a cultura do teu marido. Eu gostaria de saber como é que tu realmente sentes dentro dessas situações. Bem, eu no meu coração serei sempre portuguesa e tenho um amor por Portugal e por tudo o que significa ser português, mas também tenho uma paixão muito grande pela Austrália e por este país que me acolhou e portanto serei também sempre australiana e continuarei a celebrar as duas culturas. Assisti a este evento muitas, muitas vezes, quando eu era jovem. Eu vim cá com a família e com os clubes portugueses e com amigos e conhecidos e já é um costume. Tens alguma ideia realmente do que isto representa? Sim, isto tem a ver com o descobrimento da Austrália sobre os portugueses. A Lisboa cheira aos cafés de rocio e um fado cheira sempre a solidão, cheira à castanha assada se está frio, cheira à frita madura quando é frão, nos lábios tem o cheiro de sorriso, Santo António tem o cheiro a cantigas, mas os rapazes perdem o juízo, quando lhes dá o cheiro a rapariga. Um trapeiro, uma água portada, cheira bem, cheira à Lisboa, uma rosa que a curina é tapada, cheira bem, cheira à Lisboa, e a fragata que serve na proa, e a farina que tem a passar, cheira bem, porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores de mar. Sou professora na escola portuguesa aos sábados e ensino meninos dos anos 4 até aos 6, e gosto muito do que estou a fazer. É a primeira vez que assistes a este festival em Ornambu? Não, não é, quando era mais nova vinha muitas vezes com os meus pais, e agora é a primeira vez que venho casada, e espero no futuro que venha com os meus filhos também. Regina, é a primeira vez que vêm assistir a este evento aqui em Ornambu? Não, não é a primeira vez, tenho vindo em vários anos passados, e adoro ver esta real e estas celebrações, nos desrespeito. Tem alguma ideia da história que está por trás deste evento? Eu penso que esta história é para, de facto, mostrar que nós, portugueses, e os nossos navegadores foram os primeiros a chegar a estas terras australianas. E acredita exatamente que fomos nós? 100%, eu acredito por um motivo muito simples, é que, de facto, nós fomos os maiores navegadores em todo o mundo, portanto, e como estivemos muito próximos, que é o caso de Timor, eu penso que não resta dúvida. A passagem dos portugueses pela Austrália, 250 anos antes do Capitão Cook, tem provocado paixões e admiração, mesmo entre a comunidade australiana, como prova o esforço que um australiano está a fazer para reproduzir em tamanho natural um exemplar das caravelas portuguesas que tocaram neste país antes da sua descoberta oficial. A ideia desta caravela nasceu da lenda do Magoganeship, ou seja, da caravela de Mogno, que presume-se que era portuguesa, e foi encontrada na alfragada no século passado, ou por outra, entre 1830 e tal, e 1880, que foi vista ali nas dunas aqui de Ornambu, e essa lenda tem-se mantido, e hoje ainda está a ideia viva de que se tratava de uma caravela portuguesa. Agora, de realçar o detalhe, o pormenor em que o construtor chegou, porque nós, na altura dos descobrimentos, na altura do Pinhal de Leiria, havia o Madeira e Morro, cuja função era de ir à procura das peças que tivessem a forma exata que o construtor necessitava. Se nós repararmos, o Guilherme aqui fez exatamente a mesma coisa. Ele não usa blocos de madeira e corta com a forma. Ele vai à procura da madeira que tenha a forma exata que ele necessita, para que não haja pontos fracos, para que não haja pontos de fratura. Portanto, é de realçar, é de assinalar este pormenor. Se nós virmos aqui esta peça, ela tem a curvatura exata que ele necessitou. Esta peça não foi cortada, não foi moldada. A árvore, este ramo, tinha exatamente a forma que ele necessitava. Isto demora muito, dá muito trabalho, demora muito tempo. Este trabalho de pesquisa, este trabalho de procura. Temos aqui mais um pormenor em que demonstra bem o tal pormenor que falámos há pouco, em que o corrimão, como vê esta forma aqui, tem exatamente a forma perfeita. Inclusive, se notarem, não há peças metálicas para ligar as peças. Se reparem aqui, ele usa pequenos modos de madeira para ligar as duas peças. Isso verifica-se em qualquer ponto. É realmente extraordinário, sabe? O indivíduo carola sem apoio nenhum, sabe? Porque ele está a fazer sozinho, sabe? Sem apoio. Bom, aqui o cáncer parece ter dado alguma coisinha, mas pouco, sabe? Ele tem feito sozinho o trabalho dele. Portanto, é extraordinário. E o facto de ele arranjar madeira reciclada, quer dizer, isto aqui não tem madeira... Ele não botou uma única árvore abaixo para a construção. Isto é tudo velhinho. A madeira que está aqui é toda... que foi aproveitada. O homem merecia, mas era mais apoio, sabe? Porque isto agora é a parte final, a petechar isto, sabe? As velas, navegação, tudo isso e tal. Mas ele está com esperança de levar isto até Portugal, sabe? É o sonho dele. O sonho dele é levar isto até Lisboa. Então, você espere que este ano vai estar na água? Eu espere, sim. Talos, eu acho que provavelmente em outubro ou novembro. Certo. E quando você acha que você pode tentar em Portugal? Primeiro você tem que tentar aqui, eu acho. que é isso. Sim, sim. Ela vai estar na água por seis meses antes de irmos. Teste e depois. Você tem que ter certeza que não vai seca. Sim, sim. Sim, eu preciso ter certeza de isso. E que mantém o caminho do caminho. O caminho do caminho do caminho. Sim, sim. qualquer coisa sobre a água é um desconhecido. Não podemos saber tudo isso até... E depois do teste, você acha que pode tentar ir para Portugal? Nós poderíamos fazer. Nós não temos realmente pensado Eu vim cá a Ornambul para o festival e agora vim aqui ver a caravela que era uma coisa que eu sabia que existia porque não tinha sido dito que essa caravela existia e fiquei de facto muito impressionado com a caravela e com o trabalho que está aqui desenvolvido. Isto é uma coisa que de facto é extraordinária, não existe, penso eu, mais parte nenhuma do mundo, um estrangeiro, neste caso um estrangeiro sem qualquer ajuda oficial, se tenha abalançado a fazer uma caravela e pretenda, como vimos na conversa, ir até Portugal a navegá-la. Eu fiquei francamente impressionado. Sugeri dois nomes dos barcos que Cristóvão de Mendonça, suponso que tenha navegado em 1522 e portanto tenha descoberto aqui a parte leste da Austrália e que nomeasse na base de um dos navios que comandou o capitão Cristóvão de Mendonça. Um deles era Santiago e o outro era a Graça. Oh Dr. Lemos, e ele agora vai viajar nesta caravela até Portugal? Bom, a ideia é isso, a ideia é viajar e inclusive levar passageiros, pessoas que terão que pagar alguma coisa para ir daqui até Portugal. E leva o Dr. Lemos também com ele na viagem? É claro, se for convidado, porque eu se calhar não tenho dinheiro para pagar para a viagem, para isto, sabe, isto deve ser uma viagem cara, mas literalmente eu gostava. Sendo entusiasta da coisa e tendo entusiasmado o homem nisto, parece-me que é quase a obrigação sua de ir daqui até Portugal com ele. Bom, eu não estava nada a subir o Tejo nesta coisa, aí viu que era esta caravela a subir o Tejo com a bandeira portuguesa e australiana ali e tal, etc. Era uma coisa fantástica.